Feliz Natal! Feliz Natal! O que as pessoas realmente precisam neste Natal? A essência do Natal não seria praticar a generosidade com o próximo? Hoje, ao redor do Brasil, milhões de pessoas precisam da sua generosidade. E, além disso, muitos ainda nunca ouviram falar do verdadeiro significado do Natal. Imagine, imagine se neste Natal nós trouxéssemos uma mensagem de esperança para os que estão morrendo, para o que estão necessitados, para os que precisam conhecer a Cristo. Com apenas 1% do dinheiro que gastamos em presentes, nós poderíamos levar esperança a milhões de pessoas. Poderíamos alcançar famílias que precisam de restauração. Nós poderíamos pregar a palavra de Deus por todo o Brasil. Através de você, milhões de pessoas podem conhecer Cristo pela primeira vez. Jesus disse, O que você tiver feito de bom por pelo menos um de seus irmãos, irmãs, e por você, você já fez por mim. Faça parte de algo surpreendente. Contribua neste fim de ano com a Boas Novas. Ligue agora, 2112-6200, ou acesse boasnovas.tv Em Kluxonf. São Paulo Farras. E agora, 2112-6200, Obrigado.